Muito boa tarde, ainda não há muitas informações referentes a este assassinato de uma cidadã portuguesa, uma funcionária de uma empresa ligada ao ramo petrolífero, com 37 anos, natural de faro, que estava ligada à gestão financeira e à tesouraria desta mesma empresa, e poderá ter sido esse o motivo que levou a que se desenrolasse todo este caso e que redundou no assassinato desta cidadã portuguesa. Houve na quinta-feira, ao que tudo indica, uma tentativa de extorsão e tentativa de movimentação por parte de contas a que só esta cidadã portuguesa podia ceder. Isso acabou por não se concretizar. O que é certo é que desde a noite desta quinta-feira, esta cidadã portuguesa não mais apareceu, foi encontrado o seu corpo ontem, segunda-feira, aqui em Luanda, já sem vida. Quer a empresa para a qual ela trabalhava, quer a Polícia Nacional de Angola, irão tomar posições oficiais durante a tarde de hoje. Sabe-se, no entanto, já que estão detidos dois elementos que estarão eventualmente comprometidos com todo este processo.